Hello, boys and girls! Eu sou a Luisa Cordeira e este é o Superfãs. E no vídeo de hoje você vai ver uma prévia a ficar sabendo de alguns spoilers do episódio 10, da décima terceira temporada de Supernatural. Então se você é novo ou não é por aqui, já clica em gostei, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo de Supernatural. E vamos pra vinheta! E agora eu vou falar um pouco do episódio número 10, que eu sei que vocês estão muito ansiosos para assistir. Ele se chama Weyard Sisters, que significa Irmãs Rebeldes, que é o episódio que vai introduzir o spin-off de Supernatural. E por ser o episódio introdutório de Weyard Sisters, obviamente que vão ter a maioria das personagens da série lá. Então teremos nesse episódio a participação de Xerife Jody Mills, Dona, Alex, Claire, Petschance e Kaya. Aliás, a Claire já está recrutando a Kaya com a seguinte frase. Você já ouviu falar da iniciativa Weyard Sisters? E a Claire está cheia de arsenal no seu Claire móvel. Enfim, toda essa movimentação que está tendo do grupo de Weyard Sisters é tudo por causa de uma premonição da Raven. Quer dizer, Petschance. A Petschance teve uma visão que elas iriam morrer e ela está indo tentar evitar a morte delas. Esse episódio vai ser exibido no dia 18 de janeiro e foi escrito por Andrew Debb e Robert Barrons. E dirigido por Phyllis Grissian, que são os escritores e diretor mais experientes de Supernatural. Então esse episódio não vai ser pouca coisa, não. E Hunters, olhem só o tamanho desse crânio. Vocês acham que tem gigantes nessa terra? Ou King Kong? Mas me parece que não é apenas dinossauro, não. Como vocês viram, Hunters, os irmãos Winchesters desapareceram para um universo diferente e Jody Mills resolve falar com a Claire Novak, que é a hora de voltar para casa, pois precisam encontrar Sam e Dean. Claire volta e se junta com Alex Jones, que tenta equilibrar a vida normal com a de caçadora nas horas vagas. Jody está feliz à beça com a volta da sua filha adotiva, Claire, mas fica preocupada com as visões da Pechance, onde ela viu um futuro trágico. Claire e Alex procuram a Kaya Nives, que é responsável por ter cooperado na abertura de fendas para outros universos paralelos. Jody chama sua amiga Dona para iniciar uma equipe e as mulheres vão à caçada, com o início de um protagonismo totalmente só de mulheres. A partir desse episódio, Jack completa 3 meses de vida. Dean, nós não sabemos o que fazer. Sam? Dean? Nós vamos descobrir. Como? E aí, Hunters, não parece o Bobby? E essa criatura misteriosa, pessoa, quem será que é? Eu acho que é o Chuck. E vocês, comentem aqui embaixo. O show está terminado. Lembrando vocês que no dia 20 e 21 de janeiro teremos o evento Anime Dream Celebration, que nós teremos uma sala cheia de coisas de Supernatural, por exemplo, coisas de enfeite, coisas para comprar, brincadeiras, concursos, muitas coisas legais de Supernatural. Eu vou deixar o link aqui na descrição com tudo o que vai ter na sala Winchester Forever e eu vou estar lá. E se você quer comprar produtos de Supernatural e de outras séries, é só acessar a nossa loja virtual www.lojasuperfans.com.br E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou de assistir o vídeo, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer e trazer cada vez mais Hunters para cá. Assista aos vídeos anteriores, clicando nos quadradinhos que estão aparecendo aí na sua tela. Tem muito vídeo interessante de análises anteriores e muitas coisas aqui no canal. É só você explorar. Então vai lá, explora aqui o canal porque você vai achar muitos vídeos legais. Até o próximo vídeo. Beijo. E que o Chuck abençoe todos vocês. Tchau!